Clive do João Amigas e amigos, camaradas, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos aqui na live do João. Hoje, dia 9 de abril de 2024, começamos aqui exatamente às 19 horas e um minuto. Hoje nós temos aqui o professor Romualdo, professor, doutor, pesquisador, o nosso tema hoje aqui é a Guerrilha da Araguaia. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite, Bertolino, boa noite a todos e todas aí que estamos nos assistindo e, de certa maneira, participando também desse debate importante aqui. Muito bem, nós temos aqui os nossos internautas, pedir para eles aqui, como sempre, aquelas regrinhas de internet, dar o like, fazer comentários, compartilhar, se inscrever no canal da TV Grabois, isso é muito importante. Boa noite, tem aqui bastante gente já, eu estou vendo aqui, sabe quem? A Sônia, Sônia Maria Rássica. Sônia, entra aí, o professor Romualdo mandou o link aí para você, entra aí para a gente bater um papo. A Diva também, né, ficou de mandar aqui, de entrar aqui para dar um alô para a gente. Eu mandei o link para ela também. Diva, se vocês estiveram nos vendo, entra aí para a gente bater um papo aqui, tem bastante gente aqui. Eu vou projetando aqui na tela, porque não dá para ler os comentários de todos aqui. A Diva está aqui, a Diva Santana. Boa noite, camaradas. A Diva, entra aí para a gente, para dar um alô aqui para a gente, você e a Sônia. A Sônia disse que já vou entrar. Professor, quantos anos da guerrilha mesmo hoje? Hoje não, né? Hoje é dia 9, o começo dos combates foi dia 12, não é isso? Dia 12, isso, semana que vem. São 52 anos, né? Se eu não estou enganado, 52 anos, se minha matemática não falha. 72 para 2024, é isso? 52? Por isso que nós vamos fazer história, né, professor? Historiador, nós também com livro. Professor Romualdo tem dois livros importantíssimos aí para a gente... Eu vou apresentar aqui os livros do professor, mas o que chama a atenção... Talvez o professor Romualdo seja a pessoa que mais pesquisou a guerrilha do Araguaia, porque ele foi lá. Não é isso, professor? Não é isso, professor? Numa época que a pesquisa era difícil, né? Quer dizer, hoje a gente tem as facilidades aí da tecnologia, mas naquela... Na época que você foi lá fazer a pesquisa, foi amassar barros, literalmente, não é isso? Deixa eu só apresentar a Sônia aqui, a Sônia tem aqui. Vamos dar uma louca para a Sônia. Boa noite, Sônia. Olá, amigos. Oi, Sônia. Estou aqui na praça de Cachapregos. Boa noite. Boa noite. Tomara que dê certo e a internet não caia. Está tudo bem aqui. Porque aqui é uma preocupação em função das condições climáticas. Aqui já está... É, eu sei. Escureceu... Mas aqui eu estou no bar de um amigo meu que está me dando Wi-Fi. Que bom. Que bom. Mas fala da pesquisa, professor. A primeira vez que eu fui lá na região foi em 1992, né? E fui por várias vezes, tanto na pesquisa diretamente para o trabalho, quanto participando como ouvidor, né? Enquanto historiador do Grupo de Trabalho Araguaia, né? Portanto, foram nesse período, né? Entre idas e vindas, né? De 1992 a 2012, né? É claro, a gente está sempre em contato. Eu tenho, você deve conhecer, inclusive, muitos arquivos de entrevistas que eu fiz com camponeses da região, né? Juntamente com a equipe do Arquivo Nacional. E muitas dessas entrevistas, elas estão, pelo menos para pesquisa de trabalho, inéditas até hoje. Eu espero poder aproveitá-la, porque veio esse governo seguinte aí, de extrema-direita, e terminou desfazendo todo o trabalho que estava em andamento lá no Memórias Reveladas, no Arquivo Nacional. Muito bem. Agora, a comemoração, o Raul está dizendo aqui, ó, que aí é um outro... Ele socorreu a gente aqui, viu, professor? Ele falou, ó, 72 para... De 72 para 24, 52 anos. Isso. Mas... 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 Cadê a Sônia? A Sônia, acho que... Não sei se ela teve problema lá com a internet. Quando ela voltar, a gente pede... Ah, ela voltou. Sônia, a Sônia... Vai sair um... A Sônia... Uma vez eu chamei a Sônia... Chamei a Sônia e a Sônia e a Maria Arrasso Sobrinha. Ela falou, não, não sou sobrinha. Não sou sobrinha. Sobrinha é o doutor Juca. É, o pessoal costuma atrapalhar com isso, né? É. Fala do documentário, Sônia. Como é que está o documentário? É hoje, né? Do doutor Juca. É hoje. Então, está indo muito bem. Nós estamos já na fase final de edição das imagens e dos depoimentos que nós captamos, né? E, recentemente, o diretor esteve aqui na Bahia e nós digitalizamos todo o material do João Carlos, boletim escolar, fotografias, todo o material que a gente tinha dele para, então, usar nas edições, né? Que vão ser feitas. E a intenção é lançar o documentário em setembro, provavelmente em Porto Franco, né? Que foi o lugar que o João Carlos viveu, depois Xambiouá, depois São Leopoldo, que é a cidade que o João Carlos nasceu. E aí nós vamos marcando São Paulo, Goiânia, Brasília, né? Então, a ideia é que esse documentário passeie pelo Brasil inteiro, né? Muito bem. A Diva está dizendo aqui que ela está sem entrar, ela está dizendo aqui, veio para a Sônia ensinar. Diva, eu mandei um link para você, é só você clicar no link que você entra. É só fazer clic, clic. Pronto, você já está aqui na tela com a gente. Só dizer para os nossos internautas aqui, que é um documentário aí sobre o... Tem uma efeméride, né, Sônia, do Dr. Juca? A gente tentou fazer a trajetória dele baseada, assim, na sua infância, no Sul, né, nos lugares onde ele estudou, na faculdade que ele se formou em Medicina, no Rio Grande do Sul, foi muito emocionante. O pessoal do PC do Beijo, o Saraconi, que conheceu o João Carlos na faculdade, né? E depois, os amigos que conviveram com ele em São Leopoldo, na nossa cidade, e aí fomos também para a região do Araguaia, né? Então, foi muito, assim, rico esse caminho que a gente percorreu. A gente foi seguindo as pegadas do João Carlos, que é o que eu tenho feito nos últimos cinquenta e dois anos, né? E percorrendo esse caminho, a gente ainda vai descobrindo coisas novas, pessoas novas que aparecem, novos depoimentos, e sempre é muito emocionante e traz, às vezes, conforto, às vezes, tristeza, né? Mas estamos resgatando a história de um guerrilheiro, assim como a Elenira, também está sendo feito um documentário sobre ela. Então, o importante é a gente resgatar a história desses heróis e deixar registrado para sempre, para que ninguém mais mexa, né? Porque a nossa missão dos familiares, eu acho que tem muito isso aí, que é a questão da memória, né? Exato. E a história do doutor Juca, assim que ele era conhecido lá na Araguaia, lá em Porto Franco, era o nome dele e tal. Nós estivemos lá, eu e a Sônia, professor Romualdo, em 2012, é impressionante, a Lucélia está aqui, ela está dizendo que está lá em Porto Franco, ela pode avalizar o que nós estamos falando aqui. É impressionante a popularidade... Ah, Lucélia é uma querida amiga. É impressionante a popularidade dele lá em Porto Franco, até hoje, ele é tratado assim como uma pessoa que tem uma respeitabilidade muito grande. É, inesquecível, né? É interessante, Bertolino, assim, eu sou uma pessoa que eu aposto muito no amor, sabe? E eu acho que o amor que o João Carlos dispendeu para aquelas pessoas que ele exercitou naquela região, ele deixou sementes belíssimas, porque elas não se dissolvem, elas não se desmanjam, elas só florescem. Então eu chego lá e cada vez tem mais pessoas conhecendo a história do João Carlos, os jovens, nós fizemos palestras para o grupo de danças, do folclore de lá, nós estivemos em vários eventos, e assim, a presença é muito forte. E por que é bom, é importante essa presença? Porque é um exemplo, é um exemplo de um jovem que resolveu apostar no seu ideal, resolveu lutar por justiça social e teve a oportunidade de viver naquela região, exercendo o trabalho dele, a profissão dele, que ele amava tanto, né? Eu acho que é uma história, assim, que, como diz o nosso diretor, Edson Cabral, ela é uma história de alegria, de amor e também de dor, né? Porque tem a ausência, tem a tristeza. Mas, para mim, hoje, eu estou vivendo um momento, assim, muito gratificante com a produção desse documentário. Muito bem, é isso, né? Porque a gente vai... Eu sempre digo que aquela região ali toda, né, da guerrilha, é uma fonte inesgotável de história, né, ainda pouco conhecida, pouco divulgada, né? Eu sempre falo do documentário do Oswaldão, que foi um ícone da guerrilha da Araguaia, porque esse documentário foi descoberto por acaso. Eu estava fazendo pesquisa para o livro do Pedro Palmar, a biografia do Pedro Palmar, e, conversando com o filho dele, que estudou com Oswaldão na Tchecoslováquia, ele me falou que eles tinham feito esse documentário quando eles chegaram lá na Tchecoslováquia. Falei, vamos atrás. E aí, vai daqui, vai dali. Ele acabou conseguindo o documentário, tem aqui na TV Grabois, no original, legendado, e tem aí o filme, depois vira um longa aí, que é o filme Oswaldão. Então, são descobertas assim. Exatamente. Agora, professor Romualdo, você tem um outro livro, né, que também... Eu tive a honra, aliás, de fazer o prefácio, grande honra, fazer o prefácio para o professor e a guerra depois da guerrilha, né? Fala um pouco dessa obra também, professor. Sim. Esse segundo livro, ele é resultado do meu doutorado, né? Eu tinha apresentado um outro projeto de pesquisa, que tinha relação mais com a disciplina que eu lecionava, que era a Geopolítica da Água, e esse era o meu projeto para analisar os problemas dos recursos hídricos transfronteiriços. Mas, como eu fui convidado para participar do grupo de trabalho Araguaia, e tive que, enquanto eu estava com o mesmo doutorado, tendo que viajar para o Bico do Papagaio, em acerto com a minha orientadora, eu a convenci que eu não tinha condições de levar essas duas pesquisas, né? Ao mesmo tempo que lá também era praticamente uma pesquisa, né? Na busca pelos corpos dos desaparecidos lá, na região do Araguaia. E foi assim que eu preparei, de imediato, então, um outro projeto, pegando exatamente do período em que se encerrou a guerrilha até o ano 2000. A intenção era ir até 2012, mas era muita informação, ia ficar muito denso. Então, eu terminei encerrando no ano 2000. Então, é exatamente isso que ficou com essa capa muito bonita aqui, né? Produzido pela editora Anitta, em fundação Maurício Grabois. Araguaia, depois da guerrilha, é outra guerra. Então, eu pego de 1975 aos anos 2000, e todas as lutas que foram travadas ali, muito como consequência de toda aquela história da guerrilha ali naquela região, e o foco, a tese, era tentar entender exatamente como o Major Curiól se tornou ali um nome forte na repressão e no controle, inclusive, de sindicatos, né? E depois em Serra Pelada. E esse período, eu terminei nessa pesquisa toda, identificando uma violência tão ou maior do que no período em que aconteceu a guerrilha da Araguaia. Uma população, portanto, sofrendo em função das grilagens, de um histórico de repressão que já vinha do período da guerrilha e de um movimento que já crescia, apoiado pela CPT, no sentido exatamente de garantir que as terras ocupadas não fossem griladas por muitos daqueles que chegavam ali à região com esse objetivo de roubar terras e expulsar os forceiros ali. Então, esse período aí é muito intenso, de muitas lutas, e também de muita história ligadas à guerrilha da Araguaia. Muito bem, pedi para o Kai, da escola do João Amazonas, dar um alô lá para a Diva, ver se ela consegue entrar aqui. Muito importante, porque a Diva é irmã de uma guerrilheira, também de grande destaque lá na região da Araguaia. Então, se ela conseguisse entrar aqui para dar um alô para a gente, seria muito legal. Agora, Sônia, o João Carlos também teve atividades antes de ir para a guerrilha, atividade política. Fala um pouco desse período dele, de antes da guerrilha, foi do movimento estudantil e tal, não é isso? Ele foi preso porque ele era presidente do centro acadêmico da faculdade de medicina, então, ali ele já exercia uma liderança e era, assim, visado pelo pessoal do exército que já começou a implantar a ditadura e nos primeiros dias, dia 4 de abril, ele foi preso. Então, foi uma surpresa, assim, para os nossos pais ter esse filho que estudava medicina, que era um estudante brilhante, lá em casa ele era também uma pessoa super importante, nós somos sete filhos, ele é o segundo, eu sou a última. Então, eu tenho uma memória muito bonita, assim, do João Carlos, de ele estudar fora, ser o cara que trazia novidades, atendia a todo mundo, tinha atenção com todo mundo, era um cara muito, assim, justiceiro, nas coisas que ele decidia, quando tinha passeio lá em casa dos filhos, a minha mãe dizia, não, a Sônia é pequenininha, ela não vai. Ai, eu ficava, me achava, assim, um horror isso. Aí, a minha mãe dizia, não, mas ela não vai. Daí, o João Carlos me pegava e dizia, não, a Sônia vai, eu vou cuidar dela. E a minha mãe respeitava. Então, aí, ele já ganhou, me ganhou, né, o João Carlos. Então, porque, assim, ele me deu essa lição de justiça, desde cedo. Então, e esse era o João Carlos, era esse cara que na cidade organizava reunião dançante, ia na casa dos pais convidar as moças para irem na reunião, porque senão não podiam ir, ele levava em casa, depois disso organizava o campeonato de futebol, ele era sempre o melhor estudante. Então, assim, esse é o perfil de uma pessoa que se destacou dentro da universidade, foi visada pelos militares, e, claro, depois de ser presa e conseguir se formar, ele foi sempre um menino, assim, caçado, né? Foi sempre perseguido. Eu tenho depoimentos de várias pessoas dizendo que o João Carlos não tinha paz, porque onde ele estava, tinha alguém no pé dele, em Porto Alegre, daí ele foi embora para São Paulo, para poder, eu acho que, sair desse ambiente, né, depois que ele fez residência, e aí fez uma especialização em São Paulo, no hospital de clínicas, e depois foi para o Rio de Janeiro. E aí, de lá, então, ele já se envolve com a questão do PCdoB e vai para a China. Então, assim, uma trajetória muito rápida, né, do menino que mora no interior, em São Leopoldo, e vai para o mundo. Eu, assim, imagino que para ele não deve ter sido fácil isso, eu até ontem estava comentando com o meu companheiro Odilon, né, a dificuldade de deixar um mundo tão confortável que ele tinha, de uma família bacana, alegre, nosso pai era músico, a gente cantava muito, lá em casa tinha muita fruta, era um ambiente agradável, tudo, e, de repente, ele entrar num outro mundo, né, romper essas fronteiras, e mais do que isso, deixar a gente de fora, né, ele não nos falou nada, ele não nos comunicou mais conosco, desde 69, porque ele tinha esse medo de que iam nos localizar, né. Então, era uma coisa, assim, que ele escolheu e foi em frente, sem expor a família, embora que a gente não soubesse nada, mas, para ele, o importante era nos proteger. Assim, é uma experiência muito forte, né, para um jovem de 20 e poucos anos, que era ele, né, e depois, então, ir para a Mata do Araguaia. Foi mais ou menos essa trajetória, assim, né. Professor, um dado que você trabalha muito nos dois livros, que eu achei, assim, muito pertinente, muito importante, né, que a gente analisar a guerrilha, ou compreender a guerrilha, conceber a guerrilha, como algo ligado a outros fatores, né, históricos, essa questão, por exemplo, da doutrina de segurança nacional, da escola superior de guerra, da doutrina Truman, do pós-segunda guerra mundial, um pouco o que o Maurício Grabois fez a biografia dele, ele falava com outras palavras, né, quer dizer, a continuidade do nazismo por outras, com outras características, né, as guerras, os hoticínios, os genocídios na Coreia, no Vietnã e tal, quer dizer, forma-se uma cadeia, portanto, aí, de violência, né, quer dizer, aí vem a ditadura, exatamente com essa ideia da doutrina nacional do inimigo interno, que é uma coisa que você trabalha, assim, de maneira muito, vamos dizer assim, apurada nos seus dois livros, queria que você falasse um pouco disso, mas antes, chegou a Diva, vamos chamar ela aqui, boa noite, Diva, seja bem-vinda. Que bom, seja bem-vindo, Diva, um abraço. Abre o microfone, você deixa fechado. Abre o microfone. Aí. Fechou de novo. Oi, oi. É porque eu tô vendo, tô assistindo aqui pela televisão e eu não sei como colocar como o Sônia entrou, e Sônia é uma expert nessa condição. E eu não sei, aí eu tô aqui no telefone, mas boa noite, camaradas, tô assistindo, fico muito, fico muito feliz que essa, que essa, que esse tema seja trazido para a televisão, porque é tabu ainda, né? Nas escolas não se fala de guerrilha, não fala de luta do povo brasileiro, não fala de resistência, e muito menos do Araguaia. Então, é... e contemplada é que o partido terceiro mesmo esteja levando, trazendo essa discussão ao vivo na televisão, porque já que os livros não falam, a gente tem que falar, né? A gente não pode esquecer, a gente tem que, tem que rememorar, a gente tem que, a gente tem que resgatar a luta desses brasileiros que resistiram, né? E lutaram bravamente contra uma ditadura sanguinária, e que a história do Araguaia até hoje nós não sabemos como foi, o que nós sabemos são contados no livro do companheiro Romualdo e de outros tantos do Eumano Silva, que fizeram pesquisas na região, e contam o que os camponeses contam pra gente, a gente não tem nenhum não é? A gente não tem informação como o Guzeiro, a gente não tem informação onde foram sepultados, e nem da sua história, então a história viva que nós temos é contada pelos camponeses do Araguaia, né? Então é essa história que nós conhecemos. é isso. Vale o pouco da sua irmã pro internauta. É, eu sou irmã de Dinael Santana Coqueiro, sou irmã de Dinael Santana Coqueiro, sou cunhada de Vandique e Reide Pereira Coqueiro, seu companheiro, ambos desaparecidos, né? Eles eram moradores do destacamento B, e pelas notícias que nós temos, eles combateram até o final, não é? Eles combateram até o final. Sobre a morte de Vandique, um ex-guia, ex-guia nós falamos são aqueles camponeses, foram aqueles camponeses que o exército obrigou, muitos deles, né? Romualdo sabe, foram presos, apanharam e foram obrigados a entrar na mata. Eu não digo todos, mas muitos foram obrigados e passaram por sofrimentos de torturas, né? E o Raimundo Baixinho, o Raimundo Cacaúbas, ele leva, teve um período que nós fomos pegar o Raimundo em Serra Pelada e ficamos com ele, com ele durante duas semanas na Palestina. Caiu, caiu. Caiu, daqui a pouco ela volta. Só um detalhe, eu vi um depoimento de uma mulher, não sei se vocês viram, mulher de um engenheiro do INCRA, esse maldito aí, o Curió, ele criou até uma cidade lá depois, com o nome dele, não é isso que o professor fala aí no livro do segundo dia dele, ele virou uma espécie de imperaditador, na verdade, de uma grande região, inclusive de Serra Pelada, e ele levou muita gente lá para fazer a repressão pelo INCRA, e essa mulher falava da Dina, ela fugiu várias vezes, ela deu um baile para todos eles, depois ela subiu numa árvore, e aí eles foram lá derrubar a árvore, já era de noite, ficaram na dúvida, será que é ela, será que não é? Então, ela lá de cima, ela falou, sou eu mesmo, seus covardes, aí depois eles derrubam a árvore e pegam, quer dizer, era uma mulher valente, mas professor, enquanto isso, fala um pouco daquela questão que eu estava dizendo aí do histórico. A contextualização, ela é importantíssima, ela é fundamental, para que, principalmente, a geração mais jovem compreenda as circunstâncias que levaram aqueles militantes para aquela região tão distante dos ambientes onde eles viviam. Então, havia no âmbito internacional um embate muito forte, a Guerra Fria, de um lado o mundo ocidental capitalista, do outro lado o mundo, comunista, a União Soviética, e isso levou para dentro de praticamente todos os países esses embates. Aqui, evidentemente, havia uma perspectiva de avanço e de crescimento das forças progressistas, com as ações do governo de João Goulart. O que, inclusive, impulsionou o golpe foi exatamente, claro, que isso já estava sendo preparado, mas o comício da Central do Brasil, onde ele foi bastante enfático na adoção de medidas bastante transformadoras da realidade brasileira, inclusive a reforma agrária. o golpe militar de 1º de abril de 1964, ele veio exatamente no sentido de bloquear esses avanços. E aí, claro, jogou o país numa dimensão sombria de perseguições à militância política de esquerda, àqueles que participavam e àquelas pessoas, todas as pessoas, homens, mulheres, jovens que participavam das lutas e seus partidos políticos nas suas entidades de juventude, entidades sindicais. Então, tudo isso foi bloqueado e se iniciou uma perseguição política muito forte que se acentua exatamente depois do AI-5. Por trás de todas essas ações e é exatamente, Bertolino, essa razão pela qual eu não concebo a ideia de se utilizar a expressão civil-militar. Eu acho um enorme equívoco porque toda a estrutura montada para manter o poder nas mãos foi conduzida pelos militares. Quem esteve por trás de tudo isso foi o governador Conte Silva e principalmente com a estruturação de um sistema de segurança segurança nacional, o CISNI, que englobou todos os serviços de repressão, todos os serviços de espionagem e criou o DOICODE, junto com o SNI, Serviço Nacional de Informação. Então, DOICODE, os serviços de espionagem das três forças, CIE, CNMAR, CIA, exatamente com o objetivo de ter sob controle e perseguir, prender, torturar e, claro, muitas vezes eliminar muitas dessas lideranças que pudesse vir a incomodar politicamente as ações desse projeto de governo que se constituía verdadeiramente em uma ditadura militar. Os militares comandavam toda a estrutura, claro que com apoio, evidentemente, com apoio de segmentos civis, mas se eu digo civil, eu envolvo toda a sociedade. A burguesia, naturalmente, ela estava do lado, com raríssimas exceções, do lado dos setores vinculados no âmbito da Guerra Fria, vinculados ao Ocidente, vinculados aos Estados Unidos. Isso é sabedor, mas quem estruturou o COP e quem comandou o Estado brasileiro de forma repressiva, inclusive se voltando contra alguns daqueles civis, políticos, empresários que apoiaram o golpe e depois tentaram retroceder, ou foram caçados e foram perseguidos também. Então, os militares não cediam a isso porque eles eram guiados por essa lógica da doutrina de segurança nacional. nacional. E na doutrina de segurança nacional, você identifica o inimigo externo e o inimigo interno. E o inimigo interno é todos aqueles que ousassem levantar a voz de forma crítica contra o governo imposto. Independente de qual lado viesse. E como hoje, quem assim fizesse era acusado de comunista por destoar daquilo que a ditadura estava exatamente implementando. Portanto, foi a doutrina de segurança nacional, o norte que levou não só a estruturação de toda essa cadeia repressiva, opressora e repressiva pelo CISN, como evidentemente também ligado às questões internacionais e ao apoio que os Estados Unidos prestavam internacionalmente. E também nos Estados Unidos, porque a doutrina de segurança nacional não surge aqui no Brasil, ela vem exatamente dos Estados Unidos, pela Escola das Américas, e ela termina se constituindo numa ideologia que agrega nas concepções de todos aqueles oficiais que foram para lá estudar na Escola das Américas e voltavam exatamente dentro dessa concepção doutrinária. E aqui ela foi muito bem direcionada por Gouberido Couto e Silva, que foi o grande arquiteto de toda, embora mais adiante viesse a se arrepender, mas se arrepender do processo de descontrole que se tornou. Aqueles que, junto com Gouberi, iniciaram esse processo, mais adiante eles perderam esse controle, principalmente depois de 1970, depois do IAIS-5, depois do governo Gasta dos Médicos, que aí vem exatamente com o processo de endurecimento e de perseguição indistintamente mortes, assassinatos e repressão nos porões dessa ditadura. Muito bem. Dizer também que o PCdoB também tem um histórico nesse sentido do estudo, o conceito do Lênin, do estudo da questão do enfrentamento da violência contra a revolucionária. tem toda uma fundamentação teórica. O prólogo aqui da biografia do Maurício Grabois, que vocês estão vendo aqui, o prólogo trata exatamente dessa trajetória do pensamento do PCdoB sobre essa questão do como se enfrentar à violência, a questão da revolução, se ela é pacífica, se ela é violenta, depende das conjunturas, etc. Tem todo um estudo do PCdoB sobre isso. algumas perguntas aqui, deixa para a gente não acumular muita coisa aqui, o Luiz Mergulhão que pergunta aqui, professor... Betolino, só antes de você entrar aí nas questões, pegando esse fio condutor que você colocou aí, é importante já deixar bem claro, estabelecer dentro desse processo histórico que o PCdoB já tinha o pressentimento pela capacidade de análise crítica daquela realidade e pelos ensinamentos de estudos de outras situações pelo mundo afora, inclusive na China, inclusive em Cuba, e já se prevenia, já se preparava para esse confronto, para esse enfrentamento, identificando estrategicamente porque o PCdoB não se envolve na guerrilha urbana, ele tinha exatamente aquela concepção que nas cidades a repressão era mais fácil de favorecer aqueles opressores, aqueles repressores, que estavam muito bem organizados dentro de toda essa estrutura que eu me referi antes aí. Então, o PCdoB vai se espelhar na história do Partido Comunista da China, da Guerra Popular, e vai buscar exatamente esse tipo de preparação de movimento de guerrilha a partir do interior. Com o envolvimento com a população rural ali, na concepção dessa análise estratégica, seria exatamente o elo mais fraco do movimento repressivo das forças militares da ditadura militar, que possibilitaria, inclusive, fazer todo o trabalho político que pudesse ser feito por isso que eles se deslocaram, ou foram deslocados, desde 1967, portanto, já antes do AICIC, do endurecimento, para aquela região ali, para que se pudesse preparar um ambiente que favorecesse, com o entrosamento com a população, o desenvolvimento de um movimento guerrilheiro. Foi abortado antes, mas a capacidade de que aquelas lideranças jovens e mais, lideranças de mais idades, como Maurício Graboi, João Amazonas, Elza Monerar, ou seja, essa capacidade de envolvimento com as massas, já possibilitava esse contato com a população. Infelizmente, não deu para fazer o trabalho político aberto, isso foi descoberto, mas quando a gente anda pela região, tanto a Diva, quanto a Sônia, você mesmo, o Bertolino, sabe muito bem disso, o carinho das massas, das pessoas daquela região, pelos guerrilheiros, pelas guerrilheiras, sempre foi muito forte e por um tempo foi reprimido, mas depois, evidentemente, eles destacaram isso com muita ênfase. Muito bem, lembrando que o Maurício Grabois foi o comandante militar da guerrilha, é importante a gente conhecer tudo isso, professor, Sônia, ler os documentos, o PCdoB tem um acervo de documentos muito grande a respeito de tudo isso, está disponibilizado, está aí na biografia do Grabois, do Pomar, nos livros do professor Romualdo e assim por diante. O Luiz Mergulhão pergunta aqui, por exemplo, essa questão das avaliações do Pedro Pomar, do Ângelo Arroio, teve debate, teve assim, rompimentos, antagonismos, isso também está bem descrito na biografia do Pedro Pomar, assassinado na Chacina da Lapa dia 16 de dezembro de 1976, esse debate que houve no âmbito do Comitê Central do PCdoB está destrinchado, bem explicado na biografia do Pedro Pomar, o professor pode falar um pouco disso também, o conceito da guerra popular, a ideia da guerra popular, isso é importante a gente entender, e o conceito leninista, sobretudo, quer dizer, é uma ideia que vem exatamente da formulação teórica, histórica, vem lá do estudo da Comuna de Paris, da formulação leninista, quer dizer, da teoria da revolução, como o Lenin formulou tudo isso, tudo o Amazonas e o Grabois que escreveram um documento fundamental, Atualidade do Pensamento do Lênin, em 1970, lá no Araguaia, eles falam bastante disso, eles vão buscar no leninismo a fundamentação para fazer exatamente a teoria da guerra popular naquelas condições, quer dizer, era um estudo riquíssimo que eles fizeram. Infelizmente, a diva caiu novamente, mas Sônia, daqui a pouco ela volta aqui, a gente conversa um pouco mais. Sônia, eu queria te perguntar, eu queria que você falasse, na verdade, um pouco dessa emoção, que deve ser uma emoção muito grande para você, uma certa, vamos dizer assim, uma revisita na trajetória do João Carlos Rádio Sobrio, como você fala disso? Essa emoção de reencontrar o João Carlos. É, exatamente, esse sentimento, tu acertaste na definição, em cada detalhe, em cada depoimento que a gente captou na região, a gente vai encontrando um pedacinho dessa pessoa que a gente não tem mais, que a gente perdeu, que a gente não teve nem o direito de fazer um sepultamento digno, né, nossos pais sofreram muito com isso, e hoje nós quase, acho que tem uma mãe de desaparecido político da Guerrilha do Araguaia ainda viva, uma ou duas, mas acho que é uma, então assim, é todo um processo de perda, né, muito grave que a gente sofreu muito forte e que a gente não esquece que não apaga, é uma dor que não se apaga, né, mas assim, ela, eu posso dizer que ela ameniza no momento em que tu vai encontrando pessoas que te trazem de volta o teu familiar por meio de uma história, por meio de uma curiosidade, né, então a gente caminhando lá pela região, como a gente já, ó, a Diva voltou, quando a gente voltando para a região, visitando as pessoas, ouvindo as histórias, a gente vai encontrando o familiar da gente, né, nem sempre tudo são flores, né, mas a gente vai recebendo isso e vai compondo uma história que a gente precisa compor para nós, para nossas famílias, né, para que a gente se acalme, para que a gente tenha um pouco de conforto, porque no fundo, ah, faltou energia aqui, gente, a praça está complicado, é que eu estou no bar aqui, e então, assim, é muito forte esse processo, é muito, não tem nem como explicar, né, porque em Xambioá a gente sempre faz as buscas pela, né, pela história da morte, pelos restos mortais, né, pelo que, os vestígios de morte que a gente tem, e dessa vez eu fiz muito o caminho de Porto Franco, onde João Carlos viveu por quase dois anos, né, eu fiquei 45 dias lá na região, então, eu pude ver o lado da vida, né, o lado do amor que ele tinha por essas pessoas e da alegria de ter vivido ali, isso pra gente é um conforto, né, Bertolino, porque a gente quer saber se a pessoa que a gente tanto amou, o nosso irmão, a nossa irmã, no caso da diva, o cunhado e tal, as pessoas que a gente tinha na nossa família, se eles foram felizes, se eles realizaram esse sonho dentro dessa luta que eles tinham, e aí com essas caminhadas que a gente faz, a gente consegue concluir que eles seguiram o ideal que eles acreditavam e que foram felizes, eu concluí que o João Carlos foi muito feliz na região, não precisava ter morrido, não precisava ter sido de uma forma tão violenta esse abate que fizeram sobre esses jovens que terminou praticamente não só na Araguaia, mas durante toda a ditadura, acabou com uma geração, uma geração de lideranças que hoje nos faz muita falta, nós temos um país frágil de lideranças e essas pessoas poderiam estar aqui, então assim, é muito triste, é doloroso, mas existe um conforto, eu esse ano tive assim essa vivência que foi muito positiva, é um retorno assim que eu posso dizer para vocês. Muito bem, o Paulo Vinícius lá de Brasília que ele pergunta aqui se há esperança de achar os restos mortais, eu ia perguntar para a Diva, vou perguntar para a Diva, mas antes deixa eu só registrar aqui também a Lucélia que pergunta aqui onde era o destacamento B, era ali perto de São Geraldo do Araguaia, professor, ali na região de Cayanos, o A era perto da Serra das Andorinhas, o B lá em Cayanos e o C acho que era um pouquinho mais parecido. não, Osvaldo, Osvaldo, deixa eu interromper aí, o destacamento C ficava naquela região, na região de Esperancinha, Rio Araguaia e Araguanã do outro lado, o destacamento C, a abóbora, Esperancinha, era o destacamento C, que é distante, ele fica mais próximo de São Geraldo e Xambioá, porque São Geraldo Bertolino, em 80 que nós estivemos lá na caravana, São Geraldo era uma rua de casebras de madeira, não era cidade, era uma vila, como era a metade, né, então, claro, São Geraldo não era cidade, gente, em 1980 nós estivemos lá, junto com o Paulo Fonteles, andamos naquele ali, tinha uma mulher parindo e eu ouvi um gemido que eu entrei no quarto, o menino estava saindo dentro da mulher, eu saí correndo, feito uma louca, socorro, socorro, tu é mulher parindo, deitado em cima de um couro de boi, se eu vi em 1980, né, então, o destacamento B ficava ali na região dos índios sororós, quem é de Belém sabe, que é ao pé da Serra das Andorinhas, toda essa área, ela percorre a Serra das Andorinhas, e o destacamento A fica lá em São Domingos, São João, não é, lá em cima, pela, hoje a Transamazônica passa ali na Faveira, passa perto da Faveira, passa no São João, mas quando eles estiveram lá, o destacamento A ficava nessa região, região de São Domingos, também, que não era cidade, São Domingos era uma rua de casas, nós tivemos em 1980, paramos, o povo sabe, porque é, é, próximo a essa, esse período aí que ele foi fazer a pesquisa dele, era assim, eram casebres de forrada de palha, de madeira forrada de palha, como essa rapelada hoje, estive lá e vi como é que é, então, em 1980, aquilo desenvolveu muito, eu estive uma vez, passei em São Domingos, tem impressão que foi em dois mil, noventa e cinco, noventa e seis, não era dois mil ainda não, que, na praça de São Domingos, não era cidade, tinha uma foice e um martelo, tiraram, né, você pegou isso, Amualdo? Da foice e um martelo em São Domingos, eu vi, hein? Não, eu lembro do fuzil, eu lembro do fuzil, dois fuzis assim, sim, mas é isso, mas o pessoal falava que era uma foice e um martelo, é isso, mas o pessoal falava, o pessoal de lá, dizia que era uma foice e um martelo, é uma coisa assim, estilizada, os fuzis, são coisas estilizadas, então não era cidade, e você vê que isso em oitenta, imagina que eles estavam lá na década de sessenta, setenta, né? Eu quero registrar aqui a participação do Mário Fonseca, eu acho que esse é um debate relevante, ditadura civil, militar, tem gente que fala que é empresarial, isso tira um pouco, o professor já falou um pouco disso, tira um pouco aí da, do sentido, né, do que foi, como foi arquitetado o golpe e como foi concebida as barbaridades, as atrocidades, quer dizer, de quem é de fato a responsabilidade, né? O doutor Mário está, ele está bravo, viu, professor, porque o pessoal andou falando aí que o juiz ajudou o Palmeiras a ser campeonato, está muito bravo com isso, mas daqui a pouco passa. Aqui a Rosália, a Rosália, que ela fala do Glênio, o Glênio é muito importante, a história do Glênio está aqui, viu, Rosália, tem um livro aqui, Rio Vermelho, que é a história do PCdoB lá no Rio Grande do Norte, desde a década de 20, passa pela Guerreira do Mossoró, pelo Levante de 35, e tem a história do Glênio aí, como ele surgiu no movimento estudantil, no partido, na Guerreira da Araguaia, e assim por diante. Mas Diva, cadê a Diva? Só aqui, só aqui. Eu queria que você respondesse o Paulo Vinícius, se há esperança de encontrar os desaparecidos. Bem, Paulo Vinícius, prazer estar falando com você. Vivos, não. Vivos não há esperança. Nenhuma. A gente tem esperança, e eu tenho ainda esperança, que eu acho que é o que me nove, é minha esperança, é que sejam identificados, que sejam, é porque eles eram pessoas, eram humanos, e nosso princípio, nossa cultura, é saber como ocorriam nossos mortos, as circunstâncias das mortes, e onde foi sepultado. Então, eu tenho esperança de que 29 orçadas, que foram exumadas na região do Araguaia, em cemitérios, na reserva dos índios sororós, né, 29 orçadas, que estão custodiadas no hospital da UNB. eu espero que os trabalhos continuem, né, por decisão judicial, atendendo a uma sentença judicial, eu espero que esses trabalhos continuem, e que todos sejam identificados, camponeses, pessoal da cidade, como era chamado, os paulistas, todos sejam identificados. Esperança de vivos nós não temos, né, apesar de que, vou lhe dizer, que quando a pessoa não vê o corpo, eu vou contar uma historinha rápida aqui, o meu pai faleceu há algum tempo, e na sepultura de meu pai, todas as vezes que a gente chegava, tinha uma flor, a gente achou estranho, toda vez que a gente chegava lá, tinha uma flor. Aí, um dia, eu questionei com as meninas, com as minhas irmãs, falei, deve ser algum filho de meu pai, que minha mãe não quer falar, está viva ainda, e não quer falar com a gente. Aí, minha mãe morre. Continuou a flor. A gente chegava lá com flor, e está a flor no caqueiro, ali no lugar da sepultura. Isso, a outra irmã minha, Dinorá, virou para mim, me ligou, disse, ô, diva, será que não é Dinahelza que está viva? Veja, gente, isso tem dois anos. Será que não é Dinahelza que está viva e está levando as flores para mãe e pai? Eu cheguei a me arrepiar quando Dinorá falou isso, eu falei, Dinorá, só se ela estiver maluca. Aí ela disse, é, mas pode estar, pode estar maluca, menino aquilo, me deu um... eu fiquei tão abalado com aquele negócio, porque essa história, se você não vê o corpo, se você não vê todo o procedimento do sepultamento, do luto, você não acredita, fica aquela coisa na cabeça. meu pai saía, ele trabalhava, ele era topógrafo, agrimeçor, e ele, quando ele voltava, ele dizia, quando eu piso na porta de casa, eu tenho a expressão que eu vou encontrar Dinahelza, quer dizer, é essa história, então a gente quer que isso feche, né? Eu devo estar na fila para mim ir também, mas devo não, segundo uma amiga minha, já estamos na fila, mas eu tenho meus filhos, tenho meus netos, e vai ficar esse vazio, esse buraco, o Estado brasileiro não nos diz o que foi feito com o seu povo, com quem ele é responsável pela morte, isso é uma falta de respeito ao humano, porque em qualquer guerra, a família sabe, em qualquer guerra, a família sabe como morreu e onde foi sepultado, ainda recebe até as coisas, então outra coisa, nós não temos nada, nós não recebemos nada, porque, segundo o relatório da Marinha, somente o da Marinha, quando o Maurício Correia era ministro, porque a gente foi, os familiares foram e todos os ministros que passaram da Nova República para cá, só um que não foi, foi o Bernardo Cabral, porque foi tempo curto também, mas o Maurício Correia quando era, quando era ministro, ele recebeu do Ministério Público e a pressão que os familiares faziam lá visitando e morria de medo quando recebia gente, uma vez a janela bateu e tomou um susto, porque ele ficava apreensivo, coitado, ele não tinha nada que nos dizer, então ele pede às Forças Armadas informações sobre aqueles desaparecidos do Brasil, a aeronáutica e o exército diz assim, segundo jornal movimento, fulano de tal morreu num acidente de carro, outro morreu de tiroteio com os amigos, a Marinha, que é a única organização das Forças Armadas que eu acho que ninguém bate, ninguém busca e é que sabe de tudo, a Maria no seu relatório fala a data da morte de cada um dos 300 e tantos brasileiros desaparecidos políticos, então o dia da morte de Dina Elza, dia da morte de Vandir, que meu cunhado, ele fala, 17 de março de 74, Dina Elza, encontraram documentos no aparelho do PCdoB, Maria Dina, Dina Orá, Dina, foi presa em aparelho do PCdoB e esses documentos foram encontrados com ela, ela era baiana, filha de Junílio e de Antônio, o nome de meus pais, correto, morre em 8 de abril de 74, é a única informação que nós temos, que é oficial, mas a gente nem confia muito, eu, sinceramente, pelo que eu já ouvi ali, de conversa e de tanta coisa, eu tenho dúvida, então eu acho que a Marinha é uma organização que precisa ser investigada, ela precisa ser investigada, porque a Marinha, ela participou de todas as atrocidades, comandantes, ordem para matar, e ela é muito pouco investigada, se fala mais do exército, da aeronáutica, documentos, você vê, eu tenho aqui pastas, foi entregue, o baú do general Bandeira, entregou para Luiz Eduardo Greenhalgh, quando era deputado, e era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a filha do Bandeira entregou o baú de Bandeira para Greenhalgh, e eu tenho cópia de tudo, aí está, relatórios, quem eram soldados, quem ia, tal, operação, tal, operação, pronto, quem camponeses que eles já estavam para ir para o mato, eu tenho isso aqui, eu tenho, agora, o que fizeram, e os combates, e como se deram as prisões, as execuções, eu, 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 outra coisa que eu quero falar, Oswaldo, que eu acho que, eu assisti essa semana uma live, não, não, acho que foi 247, um debate aqui na 247, onde estava o Valdemar Martins, que é tipo o Cláudio Guerra, outros que falam aí, né, o Valdemar Martins, muita coisa que ele falou a gente sabia, mas muita coisa que ele falou a gente não sabia, inclusive a morte de um casal que era tido a história oficial como morte por acidente, é o Valdemar Martins, se não me engano, foi Bob, ah, foi, Bob Fernandes, é verdade, veja bem, eu, em São Geraldo, eu conversei com o matador de Rosalindo, gente, eu tenho foto, eu tenho matéria do jornal que o Leonense foi lá e fez matéria com ele, e ele conta com detalhes como é que ele mata Rosalindo na casa de João do Buraco, quer dizer, isso sai na imprensa, o Ministério Público sabe e ninguém faz nada, matador, confesso, e ninguém faz nada, esse Valdemar, esses outros que falam aí, Cláudio Guerra, não acontece nada, então eu acho que a gente precisa avançar nessa questão, eu não procuro gente viva mais não, procuro saber informações, eu quero que me diga, o Estado Brasileiro matou, executou, foi fulano que atirou nela, ela cuspiu na cara, eu quero que me contam, porque foi isso, agora eu tenho isso oficial, eu não tenho, eu não tenho, eu quero oficial, o Estado Brasileiro, e não vou deixar de falar, e não vou deixar, não vou esquecer, não vou esquecer, porque eu exijo isso, enquanto cidadão brasileira, eu exijo isso. Esse caso aí, é o caso da, casa da morte, que chamava, que ele é testemunha, foi testemunha ocular, do assassinato dos jovens, circular, um acidente, para assassinar os dois jovens, e aí o Ministério Público, não faz nada, o Fiscal da Lei, não faz nada, quer dizer, é uma coisa assim, absurda, as pessoas falam, eu matei, e aí, o outro, o Curió, falou para os juízes, só não é salgado, da nossa vista, em audiência, que ele matou, atirou em Raul, em Antônio Teodoro, de casa pelas costas, mas ele já sabia disso, que o Jonas tinha falado, mas ele confirmou, e tem no livro de Leonência Nossa, ele falando isso, quer dizer, esse ainda diz, eu recebi ordem, como ele falou com a juíza, eu recebi ordem, eu recebi ordem, mas, esse Waldemar, Cláudio Guerra, eles falam, o que eles quiseram, estava ali para fazer, trabalho sujo mesmo, é aí, eles falam, e não tem nada, nada acontece. Isso tem a ver, né, professor, eu queria te perguntar isso, e também os seus livros, elucidam essa questão, né, que é o conceito da guerra suja, que desarrasgaram as convenções, Convenção de Genebra, Convenção de Haia, os códigos dos direitos humanos, todas as convenções, enfim, relacionadas aos direitos humanos e tal, quer dizer, esse espírito ainda está impregnado nessa história toda, e tem exatamente essa questão que a Diva falou, quer dizer, o descaso, o descumprimento de decisões judiciais, e assim por diante, quer dizer, eu acho que o Curió foi o que mais encarnou esse espírito da guerra suja, que é o espírito do genocídio, tem a Convenção da ONU sobre genocídio, quer dizer, não tem regra, lei não tem, inclusive ter lei numa situação como aquela, mas enfim, a violência pela violência, a crueldade e a perversidade, uma coisa assim, realmente estarecedora, queria que você falasse um pouco disso, professor, a ideia da guerra suja. O grande problema nessas situações e também na maneira como até hoje agem as forças policiais é a impunidade. A impunidade é que encoberta esses crimes. Infelizmente, aqui no Brasil, demorou-se muito a colocar em ação aquilo que se chama de justiça de transição. Veja que a Comissão da Verdade ela demorou a ser constituída e isso só aconteceu no governo da presidenta Dilma Rousseff. E talvez tenha sido por isso que se exacerbou tanto ódio exatamente contra o governo da presidenta Dilma. Claro, mediante ações de uma juíza de Brasília, se não me engano o nome dela Solange Salgado, e também em função exatamente das ações da Corte Interamericana de Justiça, que impôs ao Estado brasileiro a obrigatoriedade da resposta às famílias dos familiares dos mortos, dos desaparecidos ali no Alagoaia, a identificação e a localização de onde estivessem seus corpos. Por isso que foram exatamente criadas essas expedições. Primeiro se chamou Grupo de Trabalho Tocantins e depois passou, naturalmente, não é lógico, a ser chamado Grupo de Trabalho Araguaia. Mas, veja, eu estive presente lá por diversas vezes, era um trabalho difícil e ele não era, apesar da competência de muitos profissionais que estavam ali fazendo esse serviço de tentar identificar as orçadas, os vestígios que pudesse haver, mas eu percebia que havia uma baixa qualidade naquelas condições em que esse trabalho se dava, era muito difícil. Aí a gente fica, eu fico, já dei esse exemplo, inclusive, eu fico olhando o resultado das buscas pelos corpos dos desaparecidos em Mariana naquela tragédia da Vale. Todos os corpos foram encontrados em uma situação também muito difícil, com a quantidade enorme de lama, com equipamento sofisticados para identificar exatamente sinais de orçada de corpos ali. Portanto, é difícil, é difícil pela própria circunstância, e dos locais para onde esses corpos foram levados, ou onde eles teriam sido enterrados dentro da mata, dentro da floresta, em situação que a gente não sabe se aquele local está ou não preservado, mas depende do investimento que se faça, depende de vontade política, depende de se querer de fato Investimento teve, né, Ronaldo? Investimento teve. Ei, Ronaldo, investimento teve. Investimento teve. Não teve esse trabalho de inteligência, de pesquisa, não teve. Claro, tem. Claro, claro. Eu digo com equipamentos que fossem suficientes para atender exatamente a essa necessidade, porque o que levou à descoberta ali em Mariana, apesar de todo o sacrifício, o envolvimento dos bombeiros ali que estavam nessa tarefa, mas foi exatamente eles possuírem equipamentos sofisticados tecnologicamente, que deram condições para isso, né? Então isso não existia, não tinha, não tinha lá nessas buscas na região do Araguaia. Além disso, claro, o que eu comecei inicialmente falando, era preciso que essa pressão se desse lá atrás, naquele momento da transição democrática, né? Ali ainda no governo Sarney, uma pressão mais forte que se pudesse fazer para que ali se iniciasse a justiça de transição. Isso não aconteceu. Vamos lá, vamos lá, dentro do que você está falando aí, Romaldo, dentro do que você está falando, eu estava numa operação Xambioá e lá, na escavação, tem lá um esqueleto com duas ampolas, duas ampolas, lembra, Sônia? Duas ampolas no bolso direito. Eu chamei o doutor Miller, falei, doutor Miller, pode ser o João Carlos Reis, porque ele era médico, eles andavam com remédio, segundo o que se leu aí, né? e as informações de quem não morreu, mas o João Carlos era médico. Aí, manda buscar a Sônia, chamou Sônia, Sônia foi para lá. Você acredita, Romaldo, que a substância dessas ampolas, eles não estão... dizem que estudaram e não puderam investigar porque a fragilidade dos equipamentos. eles não sabem o que é que tinha nas ampolas. Tudo se perde. Tudo se perde. Tudo se perde facilmente. Pois é. Um trabalho assim que não teve sistematização. Eu sempre reclamei isso, escrevi em todos os relatórios. Eu fui muito menos lá do que a Diva durante as expedições. Foi umas duas, três vezes. Mas eu sempre insisti com isso. Eu acho que faltou um trabalho mais profissional, digamos assim, não da parte dos peritos sem nada, mas de uma coordenação que ficou na mão do Ministério da Defesa e que não tinha interesse em resolver esse assunto. Mas, Marcos, eu não acho que nem foi isso. Eu acho que faltou pesquisa. Uma pesquisa, um trabalho científico de inteligência para pesquisar. Só cavar um lugar que tivesse bastante pesquisado. Isso foi feito. Faltou vontade política, né? O governo chegava lá e dizia ó, eu fiz aqui uma circunstância e achei uma calça. Vamos cavar. Nós precisamos considerar uma questão. Os trabalhos desenvolvidos por aquele grupo de trabalho, tanto o GTT quanto o GTA, ali eles já estavam melhor organizados. Mas, anteriormente, tem muitas buscas ali e, inclusive, ossadas que foram encontradas e levadas tanto para a Unicamp, senão migrando a Unibê, que não foram analisadas. Pelo Barça Palhares e pelo Fondebrider. Exatamente. Então, antes... Mas ali não era uma coisa oficial. Ali não era uma coisa oficial. Pera, Diva. Ali foi... Foi a Comissão de Justiça e Paz que foi a Margarida, foi familiares, só foi oficial a partir de 2001, de 2001 foi oficial. A Câmara Federal... foi um processo, Diva, porque se a Comissão, se a Anistia Internacional, em 1991, a pedido da Comissão de Justiça e Paz, por intermédio da minha solicitação e da minha confirmação de que o João Carlos estava enterrado naquele cemitério, houve uma deliberação para que um perito acompanhasse. O perito, no caso, era da Unicamp e, no caso, era o Badapalhares, no caso, que era comandado por Romeu Tuma. Mas era uma atividade oficial. Em 1996, nós voltamos novamente, aí sim, com mais reforço, com outro perito, com mais conhecimento, que era o Fondebrider, que foi quem reconheceu mais tarde a ossada de Tirivara. Aí foi da Comissão Especial sobre o desaparecimento político, que levou a equipe de antropologia forense. Aí foi oficial. Aí foi oficial. Era um entendimento pelo trabalho que eu acompanhei, as duas, né, e que nós trouxemos em 91 a Maria Lúcia Petit, que reconhecemos, que o Badapalhares não queria trazer, e o meu advogado, que era indicado pela UAB, doutor Idibal Piveta, disse, não, nós vamos levar. Chamou o juiz da cidade. Então, tudo são empecilhos que eles vão colocando para a gente evoluir, para a gente não evoluir na pesquisa, né. Então, o doutor Idibal chamou o juiz, que na ocasião era a autoridade maior em relação a esse assunto do cemitério, estava junto Margarida Genevoá, que é uma grande humanista, líder dos movimentos de direitos humanos, e a Tom Fon e outras pessoas estavam nos acompanhando, e eles disseram, não, nós vamos levar essa orçada. E ela foi para Brasília. Eu acompanhei a caixinha que o Badapalhares levou. o Badapalhares de São Paulo, que fez essa orçada. Então, foi um trabalho, no meu entendimento, foi um trabalho oficial, sim, na minha opinião. E teve uma ação importante também, vocês estavam falando, eu estava tentando me lembrar aqui do nome de um promotor do Ministério Público de São Paulo, que teve uma ação também muito eficaz, muito efetiva, fez um trabalho muito interessante, mas eu acho que já foi a partir de 2001, se não me engano, nessa datação que a Diva coloca. Que foi eles, inclusive, esse grupo de trabalho do Ministério Público de São Paulo, se eu não estou enganado, que descobriu uma casa secreta ainda em Marabá. E já era governo Lula. Foi aquele Luiz Francisco de Brasília. E já Michel e Luiz Francisco de Brasília. Isso, isso, mas tinha também, se não me engano, tinha um promotor de São Paulo. Tinha, marrou o estado, marrou o estado. Exatamente, exatamente. Então, teve diversas situações, diversos momentos, mas faltou e falta, e se eventualmente nós conseguirmos retomar todo esse trabalho, é preciso que haja recursos, não só para o deslocamento de equipes, mas equipamentos sofisticados. e mais do que isso, um trabalho, e aí eu concordo também um pouco com o que a Diva falou, um trabalho mais minucioso de pesquisa que liga os pontos sobre as informações que já se tem de locais, de lugares onde possivelmente esses guerrilheiros, essas guerrilheiras tenham sido executados. Voltar exatamente a isso. Com toda dificuldade que existe, mas enquanto eu acho que aí os familiares têm mais esse ímpeto de entender exatamente isso, de seus próprios sentimentos, mas nós também que compreendemos a importância de cada um e cada um que esteve ali, de que é preciso, sim, ir a fundo, pressionar mais ainda o governo para retomar esse trabalho, para que exatamente a gente possa ir em cada um desses lugares, com as condições mais sofisticadas para tentar encontrar vestígio dos corpos desses guerrilheiros. Sem dúvida. Muito bem, infelizmente, já chegamos aqui no nosso teto, a minha mãe dizia que não pode abusar da hospitalidade alheia. Não é para ela, certíssimo. Os internautas não voltam mais. Já deu uma hora, Beto Olívio. Já, uma hora e oito minutos, mas se você quiser falar mais. Você quer concluir, professor? Acho que não sei se ficou aí alguma coisa que você quis. Sim, eu gostaria, sim. Me dê só um tempinho, o Bertolino. A vontade, não. Porque, veja bem, veja bem, nós aqui, eu sou de uma geração, a Diva, a Sônia, são de outra geração, um pouquinho, até grava ali de diferença, né, o Bertolino, mas nós somos de uma geração onde nós tínhamos uma esperança, uma expectativa, de uma transformação progressista, revolucionária para esse país. Eu, particularmente, convivi em um período que era de retomada da democracia, os anos 80, de resgate da democracia e que isso foi conseguido. o que eu sempre enfatizo, que é uma necessidade imprescindível de compreensão, de entender exatamente contra o que estavam lutando aquelas moças, aqueles moços, aquelas lideranças que deixaram, digamos assim, um aparente conforto das cidades para se embriar nas matas. esse aparente conforto só existia se se ficasse escondido, trancado numa casa ou num apartamento, ou nenhuma outra opção fugisse ou fosse obrigado a ir para o exterior ou por uma própria necessidade de se preservar da vida, se exilar, se auto-exilar. A outra alternativa seria ficar aqui no Brasil e lutar. Eram essas três opções. Ficar nas cidades ali em qualquer circunstância seria preso em um momento ou outro. Era muito difícil resistir. Então, as condições repressivas naquele momento e de perseguição, porque cada uma dessas pessoas tinha um cartaz que identificava ser ele perseguido como ladrão, como estuprador, como qualquer tipo de banditismo que era colocado para essas pessoas que lutavam com dignidade, para reconstruir um país que estava na mão de um bando de translocados criminosos que assassinavam as pessoas nos forões dos doicodes e das delegacias. E forjavam, como forjam até hoje, porque essa estrutura policial que permanece até hoje, ela é cria, é fila exatamente daquele sistema que foi montado. As torturas continuam aí. Portanto, para finalizar, Humberto Lindo, aqueles que deram a vida no Araguaia e aquelas combatentes também que deram a vida no Araguaia ou fizeram por uma justa luta em prol da justiça, em prol da democracia, em prol da liberdade do povo brasileiro. Não diz que essa extrema direita neofascista que estão defendendo liberdade, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Quem defendia a liberdade e quem defende a liberdade é exatamente aqueles que têm uma compreensão de transformação revolucionária dessa situação e desse sistema que nós vivemos. Era isso que eles tentaram, foram sufocados, foram torturados, foram eliminados, mas deixaram seus nomes marcados na história e nós precisamos honrar exatamente a bravura de cada um nessa luta que não pode ser esquecida. Guerrilha do Araguaia está aí e cada um e cada uma delas estão presentes conosco. Antes de vocês fazerem as despedidas, fala tchau, boa noite, essas coisas. Deixa eu mostrar aqui algumas obras. Espera um pouquinho só para começar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, professor. Eu sou meio barbeiro nisso aqui. Deixa eu ver se dá certo. Por um livro aqui do professor Romualdo, A Guerrilha do Araguaia, a Esquerda em Armas. Antes que eu esqueça, avisar aqui o Cláudio Gonzales e o Laércio, lá da editora Anitta Garibaldi, que o professor falou que vocês estão devendo livros para mandar livros lá para ele. Ele está precisando de livros em Goiás, em Goiânia. Esse aqui é o primeiro livro. Os dois exemplos. Esse aqui é o segundo. Viu, Cláudio e Laércio? Tem que mandar livro lá para o professor. Esse é o segundo livro do professor. Vocês podem encontrar nos livros na editora, do Cláudio e do Laércio. Livrarianitta.com.br Na Livraria Anitta que tem um livro lá para vender. Eles precisam também pagar as contas, então tem que vender os livros. Esse aqui, tem coisas aí infames na praça, Diva, professor Romualdo e Sônia. Tem coisas infames. Esse livro aqui, de certa forma, é para rebater as infâmias que foram lançadas contra a guerrilha, contra os guerrilheiros. Esse livro aqui é da minha autoria, uma coletânea de polêmicas, de debates sobre a guerrilha da Araguaia. Aqui é uma... Eu retribuí, hein, Bertolino? E eu retribuí escrevendo exatamente a apresentação do seu livro. Aliás, belíssima. Muito interessante. Esse aqui é a cartilha que o PCdoB fez. Ela vem sendo reeditada já desde o... Aliás, o João Amazonas quase foi preso por causa dessa revista. Foi intimada depois lá no DOPS, no começo dos anos 80. Ela foi sendo atualizada, né, tem lá também, sobre a guerrilha da Araguaia. É da caravana de 80, Bertolino. É, né? Caravana dos familiares de 80, é. Aqui, eu fui iniciado em lei de segurança nacional. O companheiro Alierge que está aí nos assistindo foi preso. Vários companheiros foram presos aqui na Bahia porque eles iam lançar e Elza Moneirá estava com a gente e a gente correu muito aqui para esconder Elza Moneirá, para deixar ela segura no lugar. Uma lembrança do saudoso Paulo Fonteles. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Paulo Fonteles Filho. Esse livro é do filho do Paulo Fonteles, que também é lá, Araguaiana, né? História lá. Tem mais um aqui que é do Glênio, né? Teve uma internauta, acho que é Rosália, né? Que falou do Glênio. Relata do Glênio, né? Também muito interessante. E tem aqui também, isso aqui eu vou fazer uma propaganda contra a livraria porque tem aqui na TV Grabois esse filme Camponeses da Araguaia, Guerreira Vida Cundense, que são os camponeses falando, né? Eu participei aqui desse documentário, é um documentário, participei como entrevistador e como roteirista. Então tem aqui na TV Grabois. Quem quiser comprar, tem um DVD lá, as plataformas, imagino, lá também na editora. Você tem, né? Que é também um documentário premiado, muito premiado. Deixa eu lhe contar que nós estávamos em Marabá fazendo um relatório final do GTA. E Paulinho chegou com o autor do filme, que é um professor, eu acho, professor de história. Acho não, é ele. Eu tenho um filme aqui. e passou, o rapaz entrou, entrou um coronel na sala e mandou sair, deu um grito nos militares que estavam lá para todo mundo sair. Foi um horror. O filme continuou passando, a gente lá, os familiares e os peritos continuaram assistindo, mas o cara mandou todos os militares saírem da sala que estavam assistindo também. Esse filme aí. É, o camponês da Araguaia, né? Bom, então, vamos aqui para as despedidas. Vamos começar por quem? Pela diva? Vamos começar pela diva. É, eu agradeço Bertolino, Romualdo, Sônia, a gente está conversando, a gente está aqui participando de nossas memórias, o que a gente ouviu. É uma coisa assim, uma memória oral. Esse Romualdo aprofunda mais nas questões, né? Na terra suja, nessas questões, porque é o próprio trabalho dele e tem que nos ensinar mesmo, falar mesmo para a gente, viu, professor? Você é professor. E a gente fala mais das histórias orais, do que sabemos, do que ouvimos, da nossa vida bem subjetiva mesmo, dedicada, e eu quero agradecer a todos e todas que estão participando e fazer um comercial. No dia 18, Bertolino, eu vou participar, não sei se é live do João, mas eu fui convidada para participar no dia 18 de uma live a Dilceia do Rio que me convidou hoje, me ligou. Então, amanhã eu vou para a Fundação Pseu Abramo, aqui na Câmara Municipal, a convite da Fundação, vou participar e no dia 18 vou participar de uma live, eu não sei se é live do João, ela não me falou se é, mas é do pessoal lá do Rio. Eu até falei de você, Osvaldo, Romualdo vai participar também, não é, companheiro? Vou. É, tá bom. Boa noite a todos e todas, vou lhe seguir, Gerson, não se pode abusar. Vou falar do documentário do Osvaldão, que também está aqui na TV Grabois, eu falei dele aqui no começo. Sônia, suas palavras finais. Vamos lá, quero agradecer também essa oportunidade de estar aqui com os queridos amigos de fé e de luta, né, pedir desculpas porque eu estou numa praça aqui, na praia onde eu moro, porque eu não estava preparada para participar diretamente da live, então saí de casa e ia somente assistir. Mas, assim, acho que é muito importante nós ocuparmos esses espaços, todos que temos de mídia, de literatura, de cinema, de arte, para falarmos sobre esse assunto, porque cada vez nós atingimos novos leitores, novas plateias, um público novo que se interessa pelo nosso assunto e isso, para nós, para a nossa geração, como o Romualdo falou, eu, Diva, toda a nossa turminha aí, a gente já está querendo passar essa bandeira adiante, nós precisamos de jovens, na nossa luta, nós temos já o grupo, que é um coletivo, um pool de instituições e entidades que lutam por direitos humanos, que é a Coalizão Brasil, por memória, justiça, verdade e reparação, e ali nós temos já filhos e netos, que é um núcleo do Rio de Janeiro, de desaparecidos que estão conosco, então nós já temos uma renovação na nossa luta, isso para mim é uma grande satisfação e acho que nós não podemos realmente nunca nos calar, a história tem que ser contada, aqui Bertolino expôs várias obras maravilhosas, né, de Romualdo, que para mim são as melhores referências sobre a guerrilha do Araguaia, que eu sempre indico, né, e eu acho que é o ponto de partida para qualquer pesquisa sobre a guerrilha, e muitas outras estão surgindo, então material, tem um livro lá da cidade da Dina Elza, que foi lançado em homenagem a ela, nós temos a história em quadrinhos em homenagem ao João Carlos, lá da nossa cidade, agora estamos fazendo documentário, a Elenira está tendo documentário, tem o documentário do Oswaldão, e assim a gente vai produzindo esse material, como a Diva disse, com as nossas histórias, que são individuais, mas que se tornam coletivas, que nós estamos contando a história desse coletivo, assim, foram jovens que se dedicaram a uma luta, a uma causa que eles acreditavam, deixaram na região sementes muito bonitas, só quem vai lá sabe, e aqui nós quatro estivemos lá, então temos essa experiência, né, e a gente tem que acreditar que esses frutos estão por aí, né, brotando as flores, os frutos, e que vão nos trazer vão reforçar essa nossa esperança de melhorar um pouco esse país. Muito obrigada pela oportunidade, abraços a vocês, queridos amigos. Professor? Apenas, para finalizar, reforçar, né, o prazer que é estar aqui com vocês, Diva, encontrei a Diva recentemente lá em Salvador, lá durante o Carnaval, um prazer ver ela por lá, e a Sônia também, eu quero dizer a vocês, não sei se eu tenho fôlego, mas eu gostaria de fechar a trilogia, eu tenho muito material ainda inédito, depoimentos ainda inéditos, que eu gostaria de pegar de 2000, quando termino o meu segundo trabalho, até os dias atuais, e nesse outro trabalho, depoimentos dos familiares dos desaparecidos do Araguaia, dentre as quais vocês estariam, para eu tentar fechar exatamente essa minha pesquisa, mas não a história da que eu sei que ela ainda permanecerá aberta por muito tempo. Mas é sempre um prazer ouvi-las, isso me ajuda também a recompor a minha memória para além do que eu já escrevi, e o Bertolino que sempre também nos acompanhou nesses embates todos aqui e nessas produções que nós fizemos. Então, é um prazer estar debatendo e discutindo esse tema que está dentro de nós, nós fazemos parte dele. Muitos alunos e alunos perguntam para mim se eu participei da guerrilha do Araguaia. Eu falo, não, a guerrilha está dentro de mim, mas eu não estive lá. É isso. Um abraço, prazer estar com todos vocês. Tá bom. Então, deixa eu fazer minha propaganda também, as biografias do Pomar e do Grabois falam bastante na guerrilha do Araguaia. Obrigado, professor, sempre muito didático, muito prestativo, muito interessante a sua participação, como sempre. A diva também, a diva tem uma memória, ela tem assim, como diz a juventude, uma pegada. Ainda tenho. a Sônia também, está engajada nesse trabalho. Obrigado, Sônia, foi muito importante a sua participação. É um assunto, se a gente for conversar aqui, vai a noite inteira, não é isso? Agradecer os nossos internautas, como sempre, pedir a inscrição aqui na TV Grabois, pedir para compartilhar aqui, participar. A live do João, toda semana, tem aqui, tem outros programas também na TV Grabois, convidaram a todos para participar. Abraço a todos, boa noite, até a próxima. Boa noite, boa noite. Um abraço, e Bertolino, para finalizar, só dizer que eu acho que o Hendrik se jogou ali, não foi pênalti não, só para o Mário. Eu também acho. Um abraço. E outras coisas, Mário. Tchau, boa noite.